Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Vou contar para você um caso curioso que aconteceu essa semana agora. Um trabalhador passando necessidades e com dinheiro no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele tem o dinheiro lá depositado na sua conta do FGTS. E passando necessidades, ele foi até a Caixa Econômica Federal e pediu para o gerente o saque total do seu FGTS. O gerente da Caixa Econômica Federal, como não havia, a princípio, nenhum motivo legal para liberação, negou o saque do FGTS para o trabalhador. Só que aí o trabalhador disse que ele estava embasado, aqui, na Lei 8036 de 90, no artigo 20, inciso 16, que refere-se a desastres naturais. Ele falou que é a mesma coisa de pandemia, em que, então, ele tinha direito ao saque do FGTS, que ele estava passando necessidade, e que a pandemia era um caso de desastre, um caso difícil. O gerente da Caixa Econômica Federal negou. Negou o saque. Aí ele pegou e foi atrás do advogado. O que o advogado fez? O advogado tentou usar despertise. O advogado entrou com um pedido de alvará judicial na Justiça Estadual para o levantamento do PIS... PIS não, gente. FGTS. É porque, quando é levantamento de alvará de PIS, PASEP ou do FGTS, a justiça competente é a Justiça Estadual. Então, o advogado fez isso, um simples alvará na Justiça Estadual para levantar os valores desse trabalhador. Só que, se chegou na Justiça Estadual, a Justiça Estadual falou que não era caso de alvará. Tipo assim, que não tinha nenhum falecimento, que não era um acaso de alvará, que não era uma questão de jurisdição voluntária, sem demanda, sem briga. Até porque a Caixa Econômica Federal se manifestou nos autos dizendo que não ia liberar. Aí isso foi parar no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. O STJ, então, disse que a justiça competente para julgar a ação que vai determinar se você tem direito ao saque do seu FGTS ou não, é a Justiça Federal. E que não é o caso de levantamento de alvará, que seria a Justiça Estadual, porque é uma demanda, é uma lide, é uma briga, porque a Caixa Econômica não quer liberar. Então, mandou voltar os autos para a Justiça Federal. E como que está esse processo agora? Você me pergunta, tá, André? Você me contou toda essa história, mas e aí? Esse trabalhador vai conseguir ou não vai conseguir sacar o seu FGTS? Como vocês sabem, milhares de trabalhadores têm dinheiro no seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e não conseguem sacar, porque tem que ter a incidência de uma das hipóteses legais. Mas algumas pessoas estão entrando com a ação judicial como esse trabalhador, alegando que o caso de pandemia seria motivo justo e bastante para que ele, então, sacasse o seu FGTS, comprovado a sua necessidade e a sua dificuldade financeira. O que eu vi nesses autos desse processo? Ele está comprovando a sua necessidade. Ou seja, respondendo à pergunta se ele vai conseguir sacar ou não, se ele vai conseguir ter uma resposta positiva do judiciário, se ele conseguir comprovar que está passando por reais necessidades financeiras, o judiciário tem liberado o FGTS, tendo como base a lei subvencionada por mim, supersitada por mim, em que entende que, em caso de desastre natural, é um caso de saque do FGTS, aí você tem direito de ir lá e pegar o seu dinheiro. E está sendo feita uma integração analógica, porque existe lacuna na lei em que não prevê pandemia como uma das hipóteses do saque do FGTS, então se faz uma interpretação analógica, interpretando e preenchendo a lacuna da lei e entendendo que desastre natural poderia ser entendido como uma espécie de pandemia, entende? Por meio de analogia, de interpretação analógica. Então, o que eu quero dizer para vocês? Existem as hipóteses legais de saque do FGTS, em que você pode sacar o seu FGTS quando você é demitido sem justa causa, quando você completa, tem mais de 70 anos, quando você se aposenta, quando você fica três anos, essa aqui é importante, quando você fica três anos sem movimentar a sua conta do FGTS, ou seja, você fica sem trabalho, sem carteira, sem nada, é um direito seu sacar o seu FGTS. Quando você está com doença grave, quando você está com doença terminal, com câncer, HIV, para comprar ou amortizar a compra de financiamento de casa própria, enfim, uma série de situações em que te dá o direito do saque do seu FGTS, como, por exemplo, com o FGTS aniversário, em que você poderá sacar uma parte do seu FGTS todos os anos no mês do seu aniversário. Ressaltando que aí você perde o direito do saque e rescisão. Quando você é demitido sem justa causa, você teria direito ao saque total. Se você fizer a opção pelo FGTS, você perde essa possibilidade. Então, existem as hipóteses legais de saque do FGTS. Mas muitas pessoas não se adequam, não se enquadram em nenhum desses casos. Tem dinheiro lá, precisa do dinheiro, está passando reais necessidades, o que fazer? Se é esse o seu caso, a única solução é o judiciário. E se você não tem condições de pagar um advogado, Defensoria Pública da União? Agora, ressalto um ponto importantíssimo. Você tem que comprovar, nos autos do processo, a sua real necessidade, a sua dificuldade financeira. Nesses casos, o judiciário tem liberado. Nesse caso que eu falei aqui, o advogado tentou uma manobra, de tentar fazer com que a justiça estadual já liberasse logo por meio de alvará. Mas não era o caso, porque não era uma justiça voluntária. É uma justiça contenciosa. Tem briga, porque a Caixa não quer liberar. Não é como se o dinheiro fosse dela, dinheiro do trabalhador. Então, tem que ser na justiça federal essa ação. E se você comprovar, você possivelmente terá êxito. E, nesse caso, possivelmente esse trabalhador terá êxito, porque ele comprova nos autos do processo a sua real necessidade. Então, vamos ficar atentos. Essa é uma informação que eu acho que é importante. E são casos que estão sendo reiterados na justiça. Eu falei no mês passado sobre isso. E mais um caso, então, são coisas que estão acontecendo. Então, comenta. Tem dinheiro lá no FGTS, não está conseguindo sacar. Caixa Econômica Federal não quer sacar. O governo federal não quer liberar. Não quer liberar para o trabalhador o dinheiro que é dele, infelizmente. Mas curta, comenta e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Depois aqui... Mas deixe seu comentário aí, que é importante. Eu leio todos e, se possível, eu respondo. Tá bom? Deixe seu comentário, curta, comenta e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.